Meus amigos e minhas amigas, meus queridos irmãos desse estado do Pará, amanhecemos hoje envergonhados, envergonhados com a notícia de que a Polícia Federal foi investigar denúncias e foi até a casa do governador. Meus amigos, entrar na casa de um governador a Polícia Federal, isto jamais aconteceu na história deste estado, em governo nenhum, desde que Nintendo nunca soube que a Polícia Federal tenha entrado na casa de um governador para fazer a apreensão de documentos e outros materiais necessários para a investigação. Isso é muito triste. Isso é lamentável. Olhem que há muito se diz e se fala que este governo, em menos de dois anos, já cometeu muita irregularidade. E aí começo a dizer, e aí começo a querer culpar o Bolsonaro, dizer que o Bolsonaro está brigando com A, com B e com C. Bolsonaro trata todos os governadores iguais. Não pode dizer é que Bolsonaro não combate à corrupção. Isso ninguém pode dizer. porque nós estamos com o presidente da república que este país confia, que este país quer, como presidente, mexer com a saúde, meus amigos. Queridos irmãos da minha terra, vocês sabem o quanto já lutei contra isto. Vocês sabem o que já sofri por causa disto. Mas roubar, roubar respiradores que servem para recuperar a saúde das pessoas. Isso é querer matar as pessoas. Roubar a educação, merenda escolar. Isso é terrível. Isso nunca se viu. Meus amigos e minhas amigas. Que a polícia federal cumpra o seu dever. Que a justiça federal cumpra o seu dever. E possa dizer a todos os paraenses que o Pará precisa de respeito. O Pará, hoje marca um dia histórico. Um dia de luto. Um dia que os paraenses estão envergonhados. Nunca, repito, nunca, jamais aconteceu isso em toda a história do Pará. Ainda dizer que o Helder foi o Helder que conseguiu o milagre dos paraenses não terem mais o vírus. Não foi coisíssima nenhuma. Ao contrário. Quem curou os paraenses foi a cloroquina. A cloroquina foi quem curou os paraenses. Chega. Basta. O povo paraense tem que dizer chega. Basta de corrupção nesse Estado. Basta. Nós não queremos mais a corrupção nesse Estado. Vamos nos unir neste sentido. Senão o Pará nunca terá progresso. Nunca terá progresso. Um grande abraço meus queridos irmãos do Estado do Pará.